Olá pessoal, hoje eu trouxe um perfume bem gostosinho, bem sebutou, bem envolvente, é uma colônia que você pode estar usando agora no viral, escaluzão, que você pode estar usando, que você não vai agredir ninguém, apenas uma colônia, mas ela é suave, bem gostosa, num precinho bem maravilhoso, eu estou falando de La Lua, La Lua em Paris, olha como ele é bem bonitinho, ele tem um vidrio bem bonitinho, bem fofo, bem delicado, é um perfume bem bonitinho mesmo, a caixinha dele representa uma cidade de Paris, olha a caixinha dele, ele é bem bonitinho, ele é bem feminino essa colônia, é bem feminino mesmo, as notas dele são cedro, almisca, caramelo e sândalo, andar e balnia, é um perfume que você pode estar usando à vontade, que você não vai agredir ninguém, e é uma colônia bem suave mesmo, ok pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado, vai em suas lojas aí conferir, conferir preço, conferir pra graça, ok? Me ajudei na divulgação do meu canal, se inscreva aí, deixa uma curtida, ok? Tchau, tchau, beijo, beijo!